Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Chacina em Porto Alegre deixa 7 mortos e um ferido, 7 pessoas morreram e uma ficou ferida em uma chacina na zona norte de Porto Alegre na noite desta quinta-feira. 19. Segundo a Polícia Militar, um grupo armado invadiu uma residência e efetuou disparos contra as vítimas. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a PM, o crime ocorreu em uma casa conhecida por ser frequentada por usuários de crack no bairro Passo das Pedras. Testemunhas relataram que criminosos armados invadiram o local e atacaram os presentes. Ao fim da chacina, o grupo fugiu de carro e até o momento não foi localizado. Seis pessoas morreram no local por ferimentos de tiros. Duas vítimas foram levadas ao Hospital Cristo Redentor, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O oitavo ferido levou um tiro na cabeça e foi encaminhado para cirurgia no início da madrugada. De acordo com a unidade, o estado de saúde dele é grave. A identificação dos mortos e feridos não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.